ZYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Já estão presas no centro de detenção provisória em Manaus, 14 pessoas suspeitas de participar da morte e esquartejamento do homem acusado de estuprar um adolescente no município de Fontiboa. Todos que estavam envolvidos nesse fatídico dia, vai ser responsabilizado pelos seus atos. Número de mortes violentas chega a 103, um aumento de 41% em relação a janeiro de 2019. A Pagão deixa 11 agências da Caixa Econômica Federal paradas e prejudica quem procurou serviços bancários nesta segunda. Governador Wilson Lima anuncia quem apoiará como candidato à sucessão de Arthur Neto no dia 6 de fevereiro. E no esporte a gente mostra os números da tabela do Barrezão. O Manaus segue líder do campeonato. Eu sou Alex Costa e a edição desta segunda-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Foram transferidas para Manaus 14 pessoas envolvidas no linchamento e esquartejamento de Ronald Borges, ele que é suspeito por estuprar e matar a enteada em Fontiboa. Os indiciados cumprem prisão preventiva em um presídio aqui da capital. 14 pessoas envolvidas no esquartejamento e morte do estuprador de Fontiboa foram transferidos para Manaus neste domingo. O grupo é indiciado também por depredação do patrimônio público por terem destruído parte da delegacia da cidade. As investigações ainda vão ocorrer. Todos que estavam envolvidos nesse fatídico dia vão ser responsabilizados pelos seus atos. Os presos foram transportados de Fontiboa para Tefé numa lancha da polícia militar. De lá, o grupo seguiu para Manaus em duas aeronaves. O que está funcionando agora? Agora é uma prisão preventiva. Foi decretado pelo magistrado, estava à frente das investigações o doutor Rodrigo, o delegado Rodrigo e o delegado Barradas. Solicitaram, requereram do magistrado a prisão preventiva dos mesmos. Foram presos preventivamente e estão à disposição da justiça. Ainda vai ter todo um trâmite processual. Ao todo, 40 pessoas são indiciadas pela participação na morte de Ronald Borges, de 28 anos, e destruição de viaturas da delegacia de Fontiboa no dia 17 de janeiro. As investigações na cidade seguem e mais pessoas podem ser detidas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e viripêndio. Mais uma prova de que justiça com as próprias mãos não vale a pena. E um homem foi assassinado a tiros na zona sul de Manaus. O crime aconteceu hoje pela manhã e aumentou para 103 o número de mortes violentas só no mês de janeiro. Manaus ultrapassou o número de 100 mortes violentas nestes 27 dias de janeiro. Um aumento de 41% em comparação com janeiro do ano passado, quando morreram 73. Na manhã de hoje, mais um homem foi executado a tiros, totalizando exatamente 103 mortes. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã, aqui na Avenida Codajás, no bairro Pedrópolis, zona sul da capital. A vítima, conhecida como Paulo Henrique Sena, de 28 anos, estava neste ponto de ônibus, esperando o transporte coletivo, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. O garupa da moto desceu, atirou contra Paulo Henrique, atingindo a cabeça dele. Paulo Henrique morreu aqui mesmo no local. Chegaram dois elementos em uma moto, desferiram disparos, onde esse cidadão veio a óbito. E no momento da fuga, eles se depararam, os meninos estavam tomando café, escutaram os estampidos, tentaram abordá-los, de pronto eles atiraram nos policiais da cavalaria, mas, graças a Deus, a arma falhou e um dos indivíduos foi atingido. O rapaz baleado foi identificado apenas como Willis e foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso para saber a real motivação do crime. Outras ocorrências nos giros de notícias policiais. Três jovens são presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante comercializando drogas no conjunto Viver Melhor 3. Eles eram conhecidos como estagiários do tráfico. Com eles foram apreendidos cocaína, crack, balanças de precisão e dinheiro. Recebeu alta do hospital o jovem de 26 anos suspeito por estupro de vulnerável em Manaus. Reinaldo dos Santos Farias foi espancado neste domingo após ser acusado de estuprar uma menina. A mãe da vítima afirmou tê-lo visto tirando a roupa da filha. Ele está preso em uma delegacia da capital. E foi transferido nesta segunda-feira o homem de 25 anos suspeito de envolvimento na morte do professor Antônio Genivaldo Lacerda, de 47 anos. A vítima foi encontrada enterrada em uma cova rasa no bairro Terra Nova, na Zona Norte. O suspeito está preso no centro de detenção provisória masculino e segue à disposição da justiça. E olha essa história. Morreu ontem pela manhã o estudante de odontologia Leandro Soares, de 29 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito no bairro Praça 14, Zona Sul da capital. O carro em que Leandro vinha atingiu um outro veículo depois que ele atravessou o sinal vermelho em alta velocidade no cruzamento da avenida Tarumã com a Major Gabriel. Esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O carro capotou na avenida e ficou parcialmente destruído, como a gente viu aí nas imagens. Imprudência, né? E a gente segue falando sobre acidentes. O Detrão do Amazonas divulgou agora há pouco o balanço das operações realizadas neste final de semana. Ao vivo da avenida Coronel Teixeira, o repórter Taciso Leim traz os números pra gente. Taciso, boa noite. Foi muito violento o final de semana? Boa noite, Alex. Boa noite pra você que acompanha o Jornal em Tempo. Um fim de semana violento, Alex, no trânsito. Ao todo, foram sete acidentes graves aqui no estado, sendo um desses o que vitimou o estudante de odontologia de 29 anos lá na Praça 14, como você aí de casa viu agora. A situação só não foi pior porque o Detran, o Departamento de Trânsito, realizou cinco dias de fiscalizações da Lei Seca em todo o estado. Foram abordados 1.800 veículos, 525 autos dos mais diversos tipos de infrações foram emitidos. Ao todo, 45 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados por bebidas alcoólicas. E 124 veículos foram levados ao parqueamento do Detran. Então, agradecer aí a essas fiscalizações que asseguraram a população no trânsito. Alex, volto contigo. Taciso, obrigado. Mais uma prova de que álcool e direção não dá certo mesmo. E no próximo bloco a gente traz uma matéria que prepara você aí de casa para as eleições deste ano. Você sabe o que faz um vereador? Isso a gente explica já já depois do intervalo. Agora são 18 horas e 27 minutos.